Moradores da Avenida 4, do bairro 1º de Março, aqui na capital, cobram do poder público pavimentação asfáltica. A situação piorou no local após as obras realizadas pela CAB para a implantação dos hidrômetros. Veja os detalhes na reportagem de Oliveira Júnior. Avenida 4, bairro 1º de Março. Veja só a situação dessas ruas. Dona Valdirene chamou a nossa reportagem para denunciar aqui uma obra na acabada da CAB ambiental. Fizeram uma rede d'água aqui, agora todo mundo tem o registro certinho, mas a rua está intransitável, né, Dona Valdirene? Está sim, está intransitável. Olha aí, feia mesmo. A CAB acabou com a nossa vida. O que a senhora pede, então, que pelo menos seja arrumada a rua, né? É, seja arrumada a rua, né? Seja arrumada, porque assalto aqui não vem. O nosso carro chegar até a casa da Dona Valdirene já foi difícil, Toninho, porque a rua, realmente, com esse período de chuva, os poucos carros que conseguem passar por aqui acabam tracionando, provocando lama, né, formação de lama por causa das poças d'água, buracos. E o carro da reportagem quase atolou aqui, né? Tem um tronco, né, um pedaço de pau ali, num bueiro. Isso aqui era um bueiro. Você imagina o motoqueiro vindo à noite aqui e se depara com esse pedaço de pau no bueiro, né? Um pedaço de pau para evitar que ele caia no buraco. O motoqueiro bateu aqui e quebrou os dois braços da menina aqui, ó. E aí ninguém faz nada. Avenida 4, bairro 1º de março, Dona Valdirene e os moradores esperam por uma obra aqui para melhorar as condições de trafegabilidade. Com imagens, Helder Gomes, Oliveira Júnior, para o MT Record. E aí ninguém faz nada.